Olá, eu sou o professor Chicão e seja bem-vindo a mais um treino de abdominal do BT Fit. Hoje o nosso treino especial com a presença da Gil Salles. E aí, galera! E da Gabi Pugliese. Oi, gente! É só baixar o aplicativo e treinar com a gente. Beijo, vamos lá!